Programa Haimish Pahá e nós fazemos com que vocês, nossos queridos internautas, se alegrem com as nossas realizações. Nós pretendemos construir um estúdio para que ali nós possamos produzir da melhor forma possível nosso programa. E por isso nós continuamos a solicitar a sua participação nesse empreendimento, cujo empreendimento não é para glória nossa, para honra nossa, mas para exaltar o nome do Eterno. Eu acredito que o programa Haimish Pahá tenha alcançado seus objetivos, fazendo com que aqueles que precisam de sugestões, aqueles que precisam de uma alerta em sua maneira de comportamento e da maneira que age, tenha uma luz e possa realmente fazer mudanças importantes em sua vida. E nós agradecemos porque isso nos está sendo possível realizar e alcançar. Mas nós, você tem muitas maneiras de cooperar conosco. Você pode cooperar divulgando, orando por nós, orando pelos nossos internautas que nos assistem e ao mesmo tempo também contribuindo com o seu dinheirinho, pode ser de 20, de 30, de 50, de 70, de 100, quanto você quiser nos ajudar. Muito obrigado pela sua valiosa cooperação e divulgação de nosso programa. Hoje o nosso tema é formar muitos discípulos. Usando o livro A Ética do Sinai, lemos o seguinte. Moisés recebeu a Torá no Sinai, transmitiu a Josué, Josué aos anciãos, os anciãos aos profetas e os profetas transmitiram aos homens da grande Assembleia. Caros internautas, carecemos tanto de pessoas capacitadas para ensinar. Muitas crianças nas comunidades brincam na hora do serviço do Shaharit ou da Torá. Jovens que precisam de ensinamentos que acompanhem sua idade de compreensão diante dos problemas que eles enfrentam. Nessa idade de pré-adolescência, adolescência e juventude, para tal, você que tem essa tendência de ensinar, deve se candidatar. Mas antes de se candidatar para fazer discípulos, ou para instruir, ou para ensinar, você precisa ser discípulo de alguém, para que você possa ter capacidade de ensinar e ter discípulos. Precisamos nós de todo tipo de instrução. de como fazer as rezas, como usar a talite e outras indumentárias de nossos costumes, as mulheres como fazer halá, a questão da sinyut, sobre taharaha mishpahá, que é a pureza familiar, como ser recatado, como manejar um lar, como tratar seu marido, a educação de suas crianças, que justamente a mulher é delegada à instrução dos seus filhos. Nem por isso o homem fica isento dessa responsabilidade. Tantas são as habilidades que podem ser aproveitadas numa peite, ou seja, numa congregação. Músicos, cantores, os azaninhos, professores de dança. É tão linda, na nossa congregação, ver aquelas danças dentro do ritmo certo, porque as coisas que fazemos não é para nós nos mostrarmos, sim para a nossa adoração ao Eterno. Até para sermos aquém precisa de instrução. O Rosh precisa conhecer sua função de como e quando fazer as coisas. Tem Rosh que matam suas congregações, ultrapassando o tempo que uma pessoa pode ficar sentada em um banco de madeira. Não pensam que tem pessoas idosas, mulheres grávidas, crianças a serem alimentadas. E em que transforma a adoração? Num pesadelo. E até raiva. Até a pessoa não está aguentando mais sentar ali. Ou até passou já a hora de se alimentar. Vira num pesadelo o tempo da adoração, em vez de ser uma bênção. Outras pessoas não têm rumo na sua prédica. Comenta tanta coisa que não segue o tema da paraxá. Às vezes é até esquecido a paraxá. Porque ele anda por caminhos tortuosos, citando isso, citando aquilo, e se esquece da essência da paraxá. Outros nem se preparam para falar a congregação. Fica um ensino sem atrativo, desmotiva o congregado a frequentar. Falta ali a instrução da homilética, da hermenêutica. Falta ali uma boa dicção para se compreender bem o que está expondo. A outros lhe falta como atender as pessoas da sua congregação. Conversar, cumprimentar, visitar. Isso é muito importante, visitar os congregados. Principalmente aquele que está doente, aquele que está enfraquecido. Aquele que nos está vivendo nos serviços. Nós temos serviço, por exemplo, do Kabbalah Shabbat na sexta-feira. Precisamos da sua presença. Nós temos o Shahrari no sábado de manhã. Nós temos a tarde, muitas vezes, estivas, instruções que estamos passando para os nossos membros. Mas muitas vezes, as pessoas que lideram a congregação não têm motivação, não têm entusiasmo, não têm capacidade e nem querem fazer aquilo que é de direito ele fazer. Falta a nós morar e morrer. Quem se habilita para fazer discípulos? E quem quer ser discípulo? Vês, está no coração a boa vontade, mas lhes falta treinamento e oportunidade. Alguns sabem, aprenderam, mas não se lhe dá oportunidade para mostrar o que sabem. Um comentário sobre formar discípulos diz. Os ataques contra os judeus e o judaísmo são sempre indesculpáveis. Mas quando um judeu que é ignorante quanto ao seu judaísmo é atacado, a tragédia é infinitamente maior. Pois ele não tem defesas internas, nem externas, nem força interior com a qual resistir ao ataque. O judeu ignorante não sabe sequer por que ou para que está sendo atacado. Mas quando você dá a um menino, a uma menina, uma base da história judaica, o amor pela Torá, uma apreciação das contribuições que os judeus e o judaísmo já fizeram no mundo, você está pondo a criança sobre seus próprios pés. Você está dando a ela uma base, um alicerce para a sua identificação. Eia, meu caro internauta ao desafio. Ainda, aqueles que têm uma beite e a esperança de se instruir, organizar-se uma achiva, parabéns aos seus líderes acordarem e suplirem estas necessidades. Mas as nossas famílias isoladas dependem de si mesmos, do seu interesse de ler, pesquisar, quer ou saber abundantemente para se instruir, para ser capaz, para ensinar também, quem sabe, a sua própria família. O conhecimento se evidencia em todas as páginas da internet. Temos informações de todo tipo e para todo tipo de interesse. O desafio é saber coar, filtrar, garimpar, saber o que é verdade e saber o que é chequer, mentira. Hoje, abundam todo tipo de ensino, os que ensinam a verdade e os que ensinam a mentira. Os que desvirtuam as verdades das escrituras. Os que vão pelo caminho reto da interpretação da Torá. E os que vão por caminhos tortuosos e não se sujeitam nem entendem a linguagem da perfeição da Torá. Exemplo, o Shabbat, dizem, não é para nós. O domingo substitui o Shabbat, ensinamento este que adultera a Bíblia, a palavra. As festas são dos judeus. Embora diga a palavra que as festas são do eterno, nós não precisamos guardar ou comemorar festa alguma. No entanto, está lá escrito que as festas são do eterno. E o eterno nos usa para santificar o seu nome. Jaime Sparra, seu programa de todas as semanas, trazendo até você um momento de reflexão. Formai muitos discípulos. Mas antes, você tem que ser um discípulo que busque o saber, que busque o conhecimento. E, inteirando-se dela, aplique em sua vida. Os fundamentos do ensinamento é a Torá. Que o eterno te abençoe muitíssimo, para que sejas um moré, uma morá. E tenhas muitos discípulos. Shalom. 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 Shalom.